Eu te segui por longa estrada sem fim E me achei quando enfim consegui te alcançar E te amei onde morava a ilusão Num lindo canto onde o mar entou a sua canção Te abandonei em meio a estrada sem fim Logo o remorso cruel esperava por mim E me abraçou com ironia falou Que havia de me aplicar a arte de torturar Hoje sem cessar nunca a saudade vive A me apertar, a mostrar aqueles dias de alegria Numa lenta agonia capaz de matá-la Por onde estás, minha felicidade foi morar Vou mandar esse meu samba de esperança Qual uma ponta de lança para me vingar Te abandonei em meio a estrada sem fim Logo o remorso cruel esperava por mim E me abraçou com ironia falou Que havia de me aplicar a arte de torturar Onde sem cessar nunca a saudade vive A me apertar, a mostrar aqueles dias de alegria Numa lenta agonia capaz de matá-la Por onde estás, minha felicidade foi morar Vou mandar este meu samba de esperança Qual uma ponta de lança para me vingar Por onde estás, minha felicidade foi morar Vou mandar esse meu samba de esperança Esse meu samba de esperança Qual uma ponta de lança para me vingar Por onde estás, minha felicidade foi morar Por onde estás, minha felicidade foi morar Vou mandar esse meu samba de esperança Vou mandar esse meu samba de esperança Qual uma ponta de lança para me vingar Qual uma ponta de lança para me vingar Legenda Adriana Zanotto